Quem abriu a boca vai ser preso, tô nem brincando Ah! Corre, negada! Não vou conseguir fugir dele nem a palma Isso tá muito colado em mim, mano, não vai dar... Calha, os caras correm demais, não! É o botânico... Tô chegando, água! Corre! Debrou! Para, policial! Faz mais uma fuga da água, c***, calho! Deixa eu ligar aqui pro Rodão, tá online e o Moraes também Número ocupado Oxi O que? O Moraes tá ocupado? Que história é essa? O Moraes tá conversando com quem, esse otário? Que parado errado aí, irmão Número ocupado Ah, pai, quem diria, hein? Eu não diga nada Vou ligar pro Lucão Vamos lá pra cá, já Alô, Rui Ele lá Alô, Rui Ele lá atrás Ele lá atrás Que maldade Alô, Rui Vou ligar, não, vou ligar, não Ele lá atrás, ele tá lá atrás Ele tá bem aqui atrás Alô Alô Vou ligar, não Ei, eu tô te escutando não, viado filhinho Rapariga, tu tá falando nada, tu tá me enganando Ah, Tome no c*** Se você tiver calado aí, já dá-me entrolar Caraca Cabra-buto da peça, rapaz Olha, rapariga, não Puta que pariu Que cara chata O que foi? O que foi? Tu tá afim de dar o c** queimarros com alguma coisa perturbando? Vai perturbar o diabo, filho de p**a Arrondado Pera aí, agora eu vou falar Não, eu quero saber se você vai me deixar em paz em algum momento, entendeu? Ou se você vai ficar ligando pra mim aqui com o maior fone dele Caraca, ele deixou nem eu falar, mano Égua Eu quero saber como é o nome daquela gostosa que Luciano comeu pra ter esse viagem que é tu Meu Deus E aí, Lucão Aí tu vai ficar ligando, sai lá na minha frente Eu perco logo a porta com você aqui, ó Se você tem a cara, não sei pra que esse estresse todo, seu moleque Bora, vai arrumando logo, dois dias de gasolina aí pra botar na minha moto ali na minha hornet Pra nós dar uma voltinha aí na praia Chega aí, chega aí, Lucão É o seguinte aqui, ó, acho que esse cara vai passar a moto pra nós, esse cara aqui É nada Não vai ganhar não pra mim pra ele, ó Ó, se tu me empresta a tua moto, me empresta a minha ali, ó Ali a hornete preta ali, ó Que b***** Pois é, pô, vamo fazer uma troca aí, ô, troca Ai, meu Deus Morazinha, né? Pode ficar Uuuuuuuh Aí, aí, humilde Aí, aí, vambora no campo aí Caraca, cara humilde Gente boa demais Pera aí, você tá ligado pro Moraz aqui? Que eu liguei pro Moraz aqui, tá ocupado Eu acho que ele tá comendo alguma quenguinha por aí Eu tô doidinho pra comer uma quenguinha também Minha pão batida já tá latejando Calma aí, seu muleque Vou ligar pra ele aqui Número ocupado Número ocupado Número ocupado Esse otário bloqueou o chamador de chamada Eu vou ligar pro Rodão, calma aí Tá ocupado porque ele tá comendo alguma raparia Tem que ganhar a safada danada Só um instante, só um instante, só um instante Pera aí, pera aí, rapidão Segura aí, segura aí Tá tendo como não, os caras não querem falar mais com ninguém não Dessa porra Vai, 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 vai E é roubado, ele não tem emprestado, já é roubado Eu não entendi Ele emprestou, mas ele vem pegar de volta, tu é otário Ficar esperando ele vir pegar de volta E aí, tu tem que respeitar os outros Eu quero lá saber E você tá trabalhando de que, seu bucetinha? Eu tô trabalhando de vagabundo Porque eu sou vagabundo mesmo E a sua atleta nada de vez em quando Fala de vagabundo, você tá dando uma ligada pra vagabundo da minha mulher aqui? Ela é uma rapariga mesmo Eu vou comer ela ontem, aquela danada, estourei o c**** de pomba Você é ignorantezinho, né? É, é verdade Passou a reabora na sua cara aqui não, seu merda Não vou regar pra tu não, hein A verdade dói, ela chama minha pomba de verdade Só queria saber como é que o otário do meu... Ah, já sei, vou mandar mensagem pra ele aqui, pô Pronto Essa bota para cada dez segundos Realmente Fala, moraizão Tá por onde? Aí, pô, mandei mensagem pela equipe, pô Ai, respondeu já Ai, tá me ligando aqui, calma aí Fala, moraizão Fala, meu amigo, como é que cê tá? Oi, irmão Pensei que tava comendo alguma rapariga, alguma prostituta aí Que meu amigo louco disse que eu tava com foderou algum tabaco aqui O quê? Como é? Não, meu amigo louco disse que eu tava comendo algum tabaco Por isso que eu tava falando que tava ocupado, pô Mas não era isso não, né? Tá comendo tabaco sim, é região Já foi três, o Júlio já foi tripavala Ali embaixo daquela piscina eu já enterrei umas três Tá matando gente, irmão, que parada dessa daí, moraiz? Acabei de comprar a munição, tô com uma pistola, acabei de matar três, tamo chegando, pô Tá reiterado, né? Mas aí, tô com um amigão meu aqui, cê tem que falar por onde cê tá? Quê? Acabei de comprar a munição, a gente vai te buscar, pô, dependendo do local Pô, então a gente tá sabe aonde, pô? Não Tá ligado ali a... a Munation ali, de Lada Ventura? Ah, nem perfeito Pronto, tá ligado ali um pouquinho pra esquerda ali, um cassino grande, que é o principal Não, tu sabe onde é mesmo, pô? Que tá até tipo um dragão Nunca nem vi, não Não sei não, pô, achei que cê tava de brincadeira, tu tá em LS ou LV? Caraca, é o castelo, tá no castelo? Oh, sei, sei, sei Pronto, irmão, não tem nada a ver, irmão, a gente tá aqui do lado do departamento de polícia, pô Mas assim você, não é, meu amigo? Tá, tamo chegando aí, esperam na prática, tamo chegando Beleza, cola aí Pô, se você é pra tu, mano, que ele tá matando gente Mata Ele disse que tá armado aí, pô Chega aí, vamo ficar parado na frente da polícia ali Armado? Não, esse bicho tá envolvido com quebrou Deixa eu vamo logo até denunciar, hein, né? Hoje que a gente entrega ele pra polícia tem uma saco Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ei, bicho tá pôr uma pequena Ô, seu policial Que é assim que o policial trata o cidadão, é? É desse jeito, tá vendo? Cidadão de bem é assim que eles tratam Se fosse bandido... Ah, só mais uma De acordo com as regras de segurança Se não, você deve atirar a minha água Em rocha Tão roubando a tua moto, viu Tão roubando a tua moto Puxa, a minha moto que eu roubei Ah, não, aí não Quem é o moleque que tá roubando a minha moto aqui? Ó, ele tá roubando a minha moto aí, é? Ah, não, vai dar pau Que história é essa aí, pô Peraí, tamo no... Tá roubando a minha moto aí, esse moleque aí, seu policial de branca aí, ó Cara de pau Silêncio, silêncio Vai de todo mundo pra delegacia Vixi... Eu quero que roube a minha moto, esse cara é aqui Deixa de gritar isso, filho de rapaziada Mas tamo feita Tamo pra dentro, tamo pra dentro, véi Só se for pra dentro dentro, viado Só se for pra dentro até o c*** se o policial fingir, rapaziada E aí, rapaziada Vai pra mim, pô Vai pra dentro Vai pra dentro, vai pra dentro Vai pra dentro, vai pra dentro E aí, rapaziada Você tá sudo? E aí, rapaziada E aí, rapaziada Meu Deus do céu E aí, rapaziada E aí, policial, tá ficando doido, é? Duvido, vim dar uma mamada aqui na minha pica, seu Entra aí dentro, rapaziada E aí, e aí Cala a boca aí, pão Cala a boca aí, pão Cala a boca aí, pão Tu chupa meu pão, hein? Esse policial puxatinho não tem moral de nada, não Esse policial aí, é? Silêncio, é tribunal, é? Silêncio, é tribunal, é? Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Cala a boca aí, pão Que roubou a morte do outro e não é o dono da morte Eu digo logo, foi logo o Moreno Foi logo o Moreno que roubou a morte do rapaz aí, ó Bicho veio sem vergonha Foi logo o Moreno Foi logo o Moreno, o Moreno aqui, ó Policial vem coxido Policial vem coxido Tu escala demais, pão de Deus Isso me escapuliu Ó, ó O Lourinho aqui, ó O Lourinho falou aqui, ó Eu tava aqui mais cedo, pô, fazendo sua segurança Carabra Tô comendo a puta da tua mãe, mas eu não tô falando nada Aí, seu filho de rapariga, tão bem feito Morra aí agora, seu arrombado Otário Só cada duas pessoas, o dono da moto e esse aqui de cabelo que veio com a moto aqui O que? Eu? É sim Esse cara é que eu tava roubando a morte Esse cara é que esse Moreno Aqui é o Moreno, Moreno, foi o Moreno Foi logo o Moreno aí, ó E todos os jogadores O que é o Lenão que tá mais legal? Quem abrir a boca vai ser preso Tку nem brincando Que é poquê? O quê? Ai 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 ó Moluca aí, policial ó Que é isso len件事情? Tô me ligando aqui pessoal, calmaa ai Falei, Moraizão Pô, irmão, dá pra matar ninguém agora não, pô Tô de frente com o policial aqui e ele tava dizendo que eu acho que eu roubar uma moto aqui, pô Mas foi a história, homem É, tu tá Ele tá na LHC, irmão Vem aqui com a balfura aqui Traga a pistola aqui, mano Você tem que ter um geral na pala Sabudo É esse aqui O quê? É, foi o galego, mas foi o galego Foi o moreno aí, pô Viu o circo, porra? Aqui tem tanta gente aqui, pô O negócio é pegar e consultar a moto da... O que é esse de rapariga? É, mano, meu filho É o seguinte, eu quero o seu nome Galego, não é galego Galego Galego, pô E é? Diretora, é aqui, ó Uma discussão tá entre esse cara e esse cara que ia exportar uma moto desse senhor aqui, ó Calma aí, calma aí Qual que é o nome disso aqui? Galego É galego Não, 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 não Calma a boca, calma a boca, a gente tem galego Moreno? Opa, não é galego? Tá perto de mim aí? Do lado aí, do lado aí Opa Policial, olha só A gente tem nada a ver com isso aí, mas Nada a ver A gente tá fudido A gente se redimiu aí, seu policial A gente se redimiu aí Mentiroso Como que o senhor se redimiu? E tá aqui de novo Foi um engano aí, seu engano Mal entendido, mal entendido Então, policial, na verdade, você sempre sabe com o senhor aqui, senhor? É, sinceridade, sinceridade É o seguinte, é Senta aqui Eu e o Moran aqui tava indo pra uma casa de prostituição que a gente ia fazer um surubo aí, entre a amiga aí, tá ligado? Na Paulistia Como é que é? Ele ia fazer capitãozinho em mim, capitãozinho nele, a gente pegou a moto do cara ali, emprestado aí Aquele velho babaludo E acabamos aqui na navegação pra denunciar um cara que tava armado, é amigo nosso, tá ligado? Tô sabendo Aquele cara que tá com você, roubando, 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 roubando Policial, ele também, hein Chato pra caralho Suada aí, policial, tô conversando aqui Seu filho de puta Olha aí, olha o Moreno, olha o Moreno aí, ó Leve o Moreno, leva o Moreno, desacata Agora você arrumou pros piados Tô com o cara ali fora Ale, pô Tá, tá, ó, volta o assunto aqui, volta o assunto aqui Tudo bem Você se rediminha, realmente, o Alebo tá de boa, mas você, aquele homem, misericórdia Tô laçado Não, senhor, senhor, eu já mudei, senhor, sou um homem diferente Mudou, é, tá do mesmo jeito, mesmo jeito que eu te conheci, com esse mesmo cabelo, pô Mesma camisa, mesmo short, como é que tu mudou? É porque, ó, é o mesmo estilo, né Tudei de pensamento, ó, tá, agora eu sou como vi Que isso? Tá, vamos fazer assim Eu vou, ó, levar vocês lá pra minha linha Tá, eu tô com os dois, né Vamos conversar rapidinho ali, vamos ver o que vai fazer, beleza? Beleza, senhor, beleza Nem um papo de... Nem um papo de... Eu tenho que comer e ir no hotel, ó, assim, ó Ah, senhor quer a pousada? Você tá achando que tá em Guaramiranga É porque eu tô com fome e não tô com fome Você tá sentado em Ponta Negra Pra acompanhar o diretor aí É pra passar, é pra passar Sai daqui, seu demônio Parou Errou, caralho Misericórdia Meu Deus do meu boneco, parou Mano, não vai dar merda isso aqui, galera Não vou conseguir fugir dele nem a pau, mano Opa! Por isso ela tá muito colada em mim, mano Não vai dar... Caralho, esse cara corre demais, mano É o mutante Eita, porra! Tá no velho, caralho! Quebra! Tá no esgoto com a porta, tá no esgoto Meu, tá no... Caralho, hein, meu? Por isso ela corre demais, cara! Rápido, virado na desgraça Não dá, velho! Que porra! Por isso ela tá com o tombo no... Caralho! Porra, comeu o Brian O'Connor, porra! Porra! Menor... Não tem como não Não vai dar, não Não tem nem como, rapaziada Ai, é Alguns centímetros depois Aê, policial, rapaziada Correndo dentro do túnel aí, ó Safado Não vai dar, não vai dar Mano, tem um carro aqui Ei, não era impido, rapariga! Caraca, morro Mano, nunca vai... Ah, eu apertei ele sem querer, mano Quer me fuder, me beija Ele errou Meu Deus, é muito cedo Que isso, pô, meteu no pau no início O policial corre mais rápido que eu, pô Não vai dar, não Só consegui chegar nessa água Faz comigo não, policial Não rouba aí, malto não Eu peguei emprestada, policial Mas a gente tava conversando, pô O cara ia mentir O senhor vai cortar no cara Ele tava mentindo aí, seu policial Ai, me arrombado Até por lá eu estive aí, pô Ai, mano, falta tão pouquinho Vamos correr, pô Vamos morrer Meu Deus E é isso, senhor Não me atire em mim, não, senhor Sou inocente Tô chegando a água Corre! Debrou! Corta, pô Meu Deus, tô chegando a água Que onda é essa, meu irmão? Bora, policial! Tá mais uma fuga da água, caralho! Ah, droga Já era, caralho Simbora, mano Oi, meu chato O policial tá... Não, o policial tá chitado, mano Deve estar com o FPS baixo Vai tomar no... Mas comigo não, seu policial Cara, que você se foda Vai, bração, então Vem, bração Vai, bração Bração Vem, policialzinho, bração Bração, sem dinheiro Salve da miséria Vinte minutos depois Bora, policialzinho, bração Para aqui Tá aí Agora acelerou Daqui a pouco, siga só Pô, aquele que tá vindo Cabuloso ali, não No cão, não, né? Pô, tem um cara Vindo atrás desse policial aí Que ele tá vindo Tão nervoso, irmão É, não Pô, na policial, não Pô Bora, vou chegar na borda Vou chegar na borda Vem, policial, tu não tem um hambúrguer molhado aí pra mim, não Uma hambúrguerzinha molhada Uma pizza assim Sua massa Que eu tô ficando com fome aqui, ó, irmão Ah, é Não é, policial Pausa pro descanso, né? É claro Ah, tô cansado, velho E aí, seu policial, tudo bom? Esperar os amigos aí, não, pô? Vamos esperar Tudo bem Fafado Opa O quê? Não é o senhor, não, direito Opa, tudo bom Senhor, o senhor sabe Que ela votaria emprestada, senhor O moreno tá vindo aí, o moreno, hein É por nada, não Olha o moreno vindo aí, ó Como é que eu vou chamar apoio de um barco aqui? Só não é doido, não Fazer negócio desse, não Tudo bem Depois pra volta Vem, acunha, 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 acunha Quero ver me pegar agora, desembestado, homem Virado na desgraça Michael Phelps da quebrada da filha Michael Phelps não chega nem aos meus pés Isso Você é um bucetinho, seu moreno bucetinho Cheio galego, é galego, é aí não, gente Ó, tarão Quero ver me acompanhar, seu merda Acompanha você aqui, eu vou passar de tudo bem agora Eu duvido então, seu muleque Pois chega então, quero ver então Se você é mais rápido que eu então Fala aqui, você tá ficando doido Ai, ai, ai Seu moreno bucetinho Calbado Aí, ó, tá ficando doido Você tá ficando doido Caralho, irmão, não tem como não, mano A gente já foi treinado pra isso aqui, já Seu policial Ai, ai Seu moreno buceta Ai, mano, meu braço tá doendo, velho Troquei pro outro, troquei pro outro, troquei pro outro Agora desinvestou, agora desinvestou, irmão Vá, pô Duas horas depois Puxa, eu tô vendo terra ali, é Quero ver na terra quem é o bichão ali, ô É, agora eu quero ver Ei, na terra eles correm mais rápido que na terra Ele correm bem mais rápido que nós Bora, bora, bora Vai, 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 dá pra ninguém não Vai, 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 vai Não para, não para Eita, porra Deixa eu ser um círculo E roubo Tá cego, porra Aí eu fico pra trás, ó Mano, os caras correm muito rápido assim Como, meu Deus Não tem nem capimento, cara O cara é foda, patroa Puta E lá vamos nós Mil milhão de anos depois Mil milhão Mas ele ia mentir Por ele já tava Ele tava mal intencionado já Realmente Vamos conversar, pô Nós vai lá pra Vamos na areia Vamos conversar, né Vamos conversar, né Sim Só que eu sou com ele Se eu não vi É, se eu fico Abaixo da terra Já tá aí, ó Se mataram O porê É, meu querido Tu tava dando fuga É, nós pedimos pra tu parar Nós pedimos pra tu parar Você vai parar Mas senhor Mas 300 mil vezes Mas olha só A gente tava fugindo Porque a gente ia ser injustiçada Aí, senhor A gente ia ser presa Aí, senhor Você falou pra mim Que tava redimido Lá no departamento Daí tu foi lá e fugiu Não, pai Porque a gente ia ser injustiçada Vamo parê, vamo parê Vamo parê Vamo lá, corno Ei, senhor Mas olha só O rapaz lá Ele ia mentir pro senhor Aí, a gente pegou a moto Emprestada com ele Sócio Ele prestou a moto E a gente foi na delegacia Denunciar um outro cara Que tava armado aí Foi um engano aí Foda-se Olha aí, aí Como é que o senhor quer Que vale aquele telê O policial já lá Policial lá na maldade Já aí, ó É segurança É segurança Não, eu tô surpreendido Que é a segunda vez Que ele faz isso comigo, cara Mas senhor Eu não fiz isso não Senhor Foi mal entendido aí, senhor Amém, foi só pra dar um último mergulho Vai, ergue a mão aí Nós vamos conversar Pede pro Qualcão trazer a viatura Eu vou conversar com ele aqui Beleza Porque fugir pra água de novo Então, você foi só pelo meme mesmo, tá ligado? Ah, foi medo? Foi medo? Foi pelo meme, você foi só pelo meme Ah, pelo meme Entendi Ah Eu sou velho Eu sou diretor geral, tá ligado? Eu fiquei anos e anos Uns 45 anos estudando Pra chegar até onde que eu tô Eu tô velho pra nadar Tu viu que até o agente aqui Se está com o melhor E também nadar de novo Agora eu vou arrumando logo Dois litros de gasolina aí Pra eu botar na minha moto Na minha hornet Pra nós dar uma voltinha aí na praia Acho que esse cara ia prestar a moto pra nós Esse cara aqui Aí, aí, humilde Aí, aí, vambora Caraca, caro Bem percebendo no meu bolso aqui Que eu tô com um galão de gasolina Eu poderia ter botado na minha moto E ter evitado tudo isso, senhor P*** Senhor é gaburro, macho Dá uma notícia assim, não boa Que eu acho que tu já esperava Moreno Meu Deus do céu Não, senhor, como assim? Pegamos o cúmplice dele lá em cima, lá, ó Moreno Vim aí, ó Moreno Moreno Eu pensei que tu tava morto, moreno Não pera, não pera, não pera O meu cúmplice De novo Desculpa, pai, eu não me senti triste a ser Me desculpa, mãe, por não te agradecer É que eu conheci os pachas Você é fora da quebrada